A questão não é o sexo frágil, a questão é que se trata de uma mulher E nem é o rigor da lei, impedindo que agredimos elas O respeito pela mulher vai muito além, do que está escrito na constituição O homem que agride uma mulher, desconhece a palavra mãe Perde minha consideração e por favor não me chame de irmã Elas representam quem nos gerou, representam quem mais nos amou Mulher é o poder de ser mãe, é o símbolo do amor Homem que bate em uma mulher, perde o direito de ser chamado de homem Mulher, não aceite um agressor, ordena que some A questão não é o sexo frágil, a questão é que se trata de uma mulher E nem é o rigor da lei, impedindo que agredimos elas O respeito pela mulher vai muito além, do que está escrito na constituição O homem que agride uma mulher, desconhece a palavra mãe Perde minha consideração e por favor não me chame de irmã Elas representam quem nos gerou, representam quem mais nos amou Mulher, mulher é o poder de ser mãe, é o símbolo do amor Homem que bate em uma mulher, perde o direito de ser chamado de homem Mulher, não aceite um agressor, ordena que some Mulher, não aceite um agressor, assim Mulher, não aceite um agressor, ordena que some Mulher, não aceite um agressor, ordena que some